Em uma iniciativa do Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA, e do Conselho Municipal da Criança e da Adolescência, foi lançada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, a CIA. A campanha tem como tema Declare Seu Amor 2023. O objetivo da campanha é conscientizar a população em geral, especialmente os contribuintes do imposto de renda, sobre a importância da destinação do percentual de 3% ao FIA. O evento contou com a presença de várias autoridades, além de profissionais da área da contabilidade e a população em geral. Eu quero, neste momento, pedir desculpas a todos e convidar à mesa o representante da classe mais importante deste momento, que é a classe dos contadores do município de Ariquemes, o contador Edson Roberto do Nascimento. Fazer parte da nossa mesa, por favor. Muito bem, procedindo então, eu passo a palavra ao nosso contador Edson, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu vou comentar os companhiais da mesa, os presentes aqui. E dizer que a classe dos contadores está empenhada nesse programa, nesse processo, em apoiar. É um programa que já participamos também no ano passado, com os embargadores dele aqui, com a programação, e parabenizar o conselho, o ponto da criança, por estar lançando, promovendo isso, levando ao conhecimento do cidadão contribuinte. É uma força mais para nós que vamos estar em frente, né? Com o contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica. Então, sendo divulgado, tendo essa ampla divulgação, que é mais, como agora, com o nosso trabalho, na hora de direcionar esse evento. Então, parabéns, nós estamos empenhados, né? Para poder clamorar e atingirmos essa meta, né? Como o nosso presidente, assim, né? Contrapassarmos até esse montante. Tem potencial para isso, né? E nós, pode contar com a nossa classe, pode contar com os profissionais. Nós estaremos ali trabalhando, né? Na nossa classe, lá no grupo que nós temos, né? Isso já está sendo divulgado, já desde o início, né? Desse programa, né? Então, está sendo bastante divulgado. Temos poucos aqui hoje, que são dourados, né? Todos, né? Pelos inícios de mês. Então, nós digo que não temos muitos aqui. Mas pode contar com a nossa classe, pode contar com os profissionais para poder dar o sucesso nesse programa. Parabéns, né? E conto com a nossa equipe dos profissionais. Convido o vice-prefeito do Moicípio Lerquinhos, Gabriel Amaral, para fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos. O ministro Vitrião, também a Alessandra, né? A Paula disponibilizou. Está sendo um grande parceiro ativo nessa campanha. E também a nossa querida vereadora Simone, representando a nossa Casa de Leis. A nossa, aqui gestora também, né? Acompanhando sempre os trabalhos do Fundo Maria Deusa. E também o nosso representante dos escritórios de contabilidade no município de Arequinhos. Se dizer para os senhores e senhoras que essa campanha é um ato, acima de tudo, como o nome já diz, eu vou falar, tem claro esse seu amor, mas é um ato de fraternidade, de união entre os poderes, união entre a sociedade civil organizada, entre o poder público, e qualquer que seja o cidadão que sinta essa necessidade de ser parte simpatia do desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade, em prol das crianças. Nada mais é do que a luta, a busca pela garantia dos direitos das crianças entre os adolescentes da nossa cidade. Como já foi exposto aqui, esse recurso é de extrema importância para que nós possamos continuar desenvolvendo projetos que até hoje vêm mudando a vida de milhares de jovens e adolescentes no município. e fazer com que nós possamos conscientizar a sociedade, o declarante, o contribuinte, de que esse valor que ele estará ali destinando para uma causa tão nobre quanto esta, na verdade não estará tendo impacto nenhum na sua vida financeira. Pelo contrário, é um valor que já seria destinado para o governo, porém ele tem a capacidade de escolha, de optar por assim estar ajudando a quem precisa. E os grandes fomentadores, os grandes capitalizadores desse processo todo são os nossos amigos contadores. Uma vez que eles têm esse estreitamento de laços com o declarante, uma oportunidade de estar conscientizando, explicando da importância desse projeto, dessa campanha e assim nos ajudando. Mas volto a frisar, é uma luta de todos nós em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É um pleno exercício de fraternidade, de amor ao próximo, que se converge numa sensação de dever cumprido e de bem-estar. E, diante disso, nós temos diversas, como eu falei, diversas entidades as quais são beneficiadas. E algo também que nós devemos deixar bem exemplificado, e até a critério de conhecimento, fazer com que as pessoas entendam que qualquer cidadão pode ter acesso ao monitoramento dessas contas, porque é um fundo extremamente monitorado pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, onde é trabalhado com muita seriedade, levado muito a sério esse recurso, esse valor. E as pessoas poderão também ter o contato com as entidades, com as instituições, poder acompanhar, poder visitar e ver de perto aonde está sendo investido aí parte da sua demissão fiscal. Então, eu só tenho a agradecer. Podem contar com a nossa prefeita Carla Rodano, com a Prefeitura Municipal de Eikemes, empanhada junto com todos vocês, junto com a CIA, junto com a OAB, junto com os nossos contadores, com a sociedade de maneira geral, as instituições, também os nossos comerciantes e empresários, todos juntos em uma só voz, para que nós possamos multiplicar, massificar essa campanha. Ainda pouco nós estávamos conversando aqui, eu e a doutora Cláudia Mara, e a Eikemes hoje acaba perdendo para municípios muito menores em questão de arrecadação. Sendo que nós temos aí um potencial econômico, aliás, muito grande, a Eikemes, no que se refere à arrecadação, a dinheiro circulando, a um comércio, nós temos um comércio muito pujante. Então, é totalmente tangível nós imaginarmos, para o ano de 2023, aí, maximizar aí esse fundo, a arrecadação de valores, para que a gente possa ter aí muito mais recursos e, consequentemente, poder atender muito mais crianças e adolescentes. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma excelente tarde. Passamos, então, a palavra final à juíza da Bahia na Infância e Cláudia Ciência no município de Eikemes, doutora Cláudia Mara. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa que nós nos escreveu, o Gabriel Nadal, de uma prova especial. eu quero cumprimentar os três integrantes da Polícia Militar Menino. Fiquei muito emocionada, na hora que eu estive entrando, a produção que eu fiz, a palavra que vocês se comportam. Acima de tudo, porque todos os dias, eu trabalho na Bahia da Infância, com crianças, com crianças, em uma situação de vulnerabilidade. hoje mesmo, eu fiz três audiências se envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade. Criança que está internada no CZE, que se envolvendo em atos internacionais, coisas que temos. Crianças que estão acolhidas na Casa São Francisco, porque a família, não é que não tem pai, não tem condição. Crianças, tenho adolescentes que os pais pedem medida protetiva. Primeira vez que eu me deparei com isso, eu fiquei assustada. Uma mãe pedindo uma medida protetiva que desfavou para o seu filho de 14 anos. E uma criança, para eu dar uma medida protetiva para uma criança, desfavor dessa criança, e favor da mãe, que está reclamando, que a violência doméstica tem um filho, eu tenho que ir com duas atitudes para rodar pela mãe, mas eu preciso apoiar essa criança, porque esse homem não quer ficar perto dele quem quer lidar. Então, tem que ter um poder público que cuidar dessa criança. O poder público tem que cuidar da mulher que está com as suas informações do adolescente e tem que cuidar desse adolescente que não vai ter uma casa onde morar. E para tudo isso, nós precisamos cuidar de políticas públicas. E políticas públicas são feitas através de verbas. E nem sempre a verba que é destinada para a política pública através dos redes públicos é suficiente. Porque só quando nós nos detalhamos por isso é que nós vemos o quão necessários são as políticas públicas cada dia mais. Eu tenho hoje na comarca, porque aqui, hoje nós estamos falando de Aliquelis, mas a comarca de Aliquelis nós temos seis municípios. Só em Aliquelis hoje eu tenho o Cezéia 25 adolescentes internados. Desses 25, quase todos. Roubo, patrocínio. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Tem na casa São Francisco 15 adolescentes. Infantes, né? Adolescentes também. Meninas na casa. Só com esses outros. Sabe que fica criança até 18 anos, adolescentes, mulheres, e tem pró-jope. Hoje nós estamos com três lá no pró-jope. Precisamos trabalhar muito naquele pró-jope. Muito. Naquele espaço que é chamado pró-jope. Por quê? Porque essas crianças, se não forem cuidá-las, elas voltarão, elas estarão trabalhos lá na frente e poderão ser nossos clientes também com poder judiciário, só que com uma outra vara. Trabalho criminal. Né? Então, para que isso ocorra, nós precisamos socorrer as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, isso muito me emociona porque eu falei no começo que eu me emocionei quando eu vi as minhas três crianças entrando, né? Os adolescentes, porque sabemos que eles estão recebendo informações, recebendo valores, estão podendo ter contato com uma instituição que é respeitada e isso é muito importante. E para isso nós precisamos do quê? Volto a frisar, políticas públicas. E nós temos, não podemos fazer tudo, mas podemos melhorar as políticas públicas do nosso princípio através de remeter o quê? O nosso imposto de renda. Eu até falei, eu estava conversando com uma, da sequência, e disse assim, nós, como contribuinte, muitas vezes reclamamos, ah, eu pago imposto, eu pago imposto, eu pago imposto, não vejo resultado desse meu imposto. Né? É isso que nós falamos? Você não veja o governo com esse imposto, o quê que acontece com esse imposto? Então, o declaro seu amor, nada mais é do que você ver aonde vai ser empregado esse imposto. você vai ter a oportunidade de uma parte do seu imposto e você dizer, eu acho que esse valor que eu estou contribuindo, que eu sou obrigada a contribuir, Como cidadão, tem que pagar a custa, eu quero que isso vá para tal lugar. E a Riquemes tem o potencial de contribuir muito. Quando ela tem que ser procurada no gabinete? Não, doutora, nós temos o potencial de tantos milhões de sofrer clientes. calma. Não vamos com tanta sede ao pote. Se nós dobrarmos, o que nós fizemos já está bom. Porque meta, quando a gente estabelece um problema meta boa, é meta cumprida. Não adianta a gente colocar a meta que a gente não vai cumprir, porque isso traz concentração. Não é verdade? Eu falei, se nós conseguimos dobrar o potencial que a Riquemes foi recolher a meta do ano passado, isso já está ótimo. Está excelente. Eu sempre falo isso para minha equipe de trabalho. Gente, vamos colocar a meta que a gente vai poder cumprir. Porque o compromisso é um pouquinho de esforço, porque meta faça também não tem graça, mas que a gente possa cumprir. A Riquemes é uma cidade que tem um grande potencial. é uma das maiores cidades do estado de Rondônia. Tem uma sociedade muito envolvida com essa parte de ajudar o próximo. A gente vê muitas campanhas que você não vê, eu já morei várias cidades aqui no estado de Rondônia. E isso é muito forte na sociedade da Riquemes. nós temos esse potencial. Além de ter essa vontade de coração da Riquemes, nós temos um potencial financeiro da Riquemes. E ele não vai precisar pôr, ele só precisa ser despertado a dizer para o contator dele. Esse dinheiro aqui no imposto que eu vou ter mesmo que pagar, porque todo mundo faz imposto e ele está perguntando quanto eu vou conseguir receber de restituição. Mas já que eu vou ter mesmo que pagar esse valor, eu gostaria que ele ficasse aqui na minha cidade. Eu gostaria que as crianças e os adolescentes da minha cidade, as vítimas de violência doméstica, pudessem receber um pouquinho desse valor que eu tenho que pagar. E para isso nós precisamos de vocês, contadoras, que são os nossos maiores soldados nessa batalha. Mas soldados são, vocês são os generais, né? Soldados são os nossos que estão aqui, vocês são os generais. É porque vocês têm a estratégia de fazer com que esse dinheiro tem aqui no município. Então nós queremos pedir para que vocês possam, no momento que o contribuinte for lá falar para ele, olha, infelizmente, não vai ter condição de você ter restituição esse ano. Mas, esse valor que você vai ter que pagar com o imposto, você tem a oportunidade de ver que esse valor fique aqui na cidade. Você tem a oportunidade de ver que a Polícia Militar vai ter mais vagas, você tem a oportunidade que o Bombeiro Milim vai ter mais vagas, você tem a oportunidade de a gente fazer políticas públicas para que crianças que estão lá na casa São Francisco possam ter uma situação melhor lá enquanto a guarda voltar com a sua família, ou ser encontrada a sua família que tenha a extensa ou ser levada para a adoção. É isso. Aqueles que estão lá no CESEM têm a oportunidade de ser realmente reeducados, terem acesso a estudo, estudo que já tem lá, mas assim, cursos profissionalizantes que nós já nos vemos lá no CREG, PADER, vários cursos que são feitos através desses recursos. Então, mostrar isso para eles, você vai ter essa oportunidade. Às vezes, você não tem condição de contribuir ajudando, participando do conselho e tal, mas você tem a oportunidade de contribuir. Então, vocês vão ser os nossos generais para trazer isso e falar com eles, com aqueles contribuintes. E agora, começa, né? Próximo mês é uma tragédia de todo mundo que paga imposto. Todo mundo já fica ai meu Deus, desceu, não vou ter que pagar. E qualquer coisa de grama em grama, não só tem 10 reais que vai ter que pagar de imposto. Não importa. Já pensou se cada contribuinte daqui tivesse, dá pelo menos 10 reais em terminais, quanto que não vai ser no final? Então, eu clamo a vocês, eu suplico a vocês, contadores, que sejam de fato aquelas pessoas que formem uma prudente para que nós possamos conseguir, pelo menos, dobrar a nossa arrecadação. O que passar da meta, isso vai ser ótimo. Mas se nós conseguimos, pelo menos, dobrar, isso vai ser excelente. E que no próximo ano, quando nós botarmos aqui, nós possamos contemplar outros policiais militares meninos. como nós pudemos ver hoje, no começo, na virtuosa. Certo? Muito obrigada a todos. Obrigada a todos vocês. A Cia, que eu sei que vai ser uma grande parceira, uma grande comentadora, uma pessoa que vai poder levar não só para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. É, porque a pessoa jurídica, infelizmente, nesse país, paga muito imposto. então vai ter a oportunidade de estar divulgando. O poder, cada integrante, que está aqui. Eu agradeço imensamente vocês terem me abraçado essa campanha do Poder Judiciário que se buscou, através de uma colega de Paraná, que já foi premiada a Línea Nacional. Então eu acompanho, que efetivamente, uma campanha séria e que tem judiciário por trás, validando isso. Certo? Muito obrigada a todos. Boa tarde. Quero agradecer aqui a presença dos nossos, do Obezinho. Obezinho, levante aí, mostra o pessoal. São os nossos parceiros. E hoje em dia, o que o PCA Rio Fria está, o Obezinho sempre está conosco. Então, quero agradecer imensamente de coração mesmo a participação da Obezinho aqui do município de Avidência. Também quero agradecer à imprensa do município de Avidência por ter abraçado também a nossa campanha, estar aqui conosco nesse momento histórico. a primeira vez que nós fazemos a primeira vez que nós fazemos um evento de lançamento dessa campanha. É o primeiro de muitos, eu tenho certeza como foi o evento do ano passado, o primeiro de muitos. Agradecer muito a imprensa do nosso município por sempre estar conosco, principalmente na Casa dos Conselhos, quando trata de conselhos de controle social. muito obrigado a todos e um amor do nosso agradecimento. Nesse momento, então, vamos fazer o lançamento do concurso Declare Seu Amor, com o objetivo de realizar campanha a nível municipal e mobilizar técnicos contábeis, empresas de contabilidade, empresários locais e sociedade em geral sobre a importância da destinação do imposto de renda ao fundo da infância e da adolescência. Foi planejado, então, pelo FIA e autorizado pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente do município de Elitemes, o concurso Declare Seu Amor, tendo como premiações de dinheiro para os profissionais de contabilidade e também para os escritórios. Este momento, nós vamos passar para a nossa gestora do FIA, Maria Neuza, para fazer uma breve explanação de como será esse concurso à população do município de Elitemes. O concurso está sendo lançado hoje, né, e estará no site da Prefeitura a inscrição do regulamento que também vai ser publicado e também nas redes sociais e Instagram do Pura. Muito bem. Nesse momento, então, convidamos a autoridade de Master, a excelentíssima juíza da Vara da Infância e da Juventude, doutora Cláudia Amada de Valeiros, ao oficializar juntamente com a gestora do fundo, Maria Neuza, acompanha Declare Seu Amor no ano de 2023 e também do concurso Declare Seu Amor. Estar aqui ou estar ali julgado ocupar nada disso exige nossa compreensão em melhorar o lugar onde estamos para o filho. Um lugar que garante direitos, um lugar que tenta sem promessas, sem conflitos horrorosos, onde a criança possa ser criança, onde o pai saiba ser pai e a mãe saiba ser irmã. Um lugar onde o Estado de garantir direito funciona divinamente, onde as políticas públicas fluem em busca do cumprimento das legislações da criança e do adolescente. Um lugar onde seja melhor se viver e compartilhar seu momento de vida terrestre, fazendo a diferença, sendo a diferença, diferença mínima, mas que se tornará máxima na vida de alguém, de um ser, de uma criança, de um adolescente. diante das palavras, eu declaro iniciado o concurso declaro o seu amor no ano de 2023 e que todos os contadores de Arquemes se empolguem e se inscrevam para participar, não só para ganhar o prêmio, mas para, de fato, contribuir com a sociedade de Arquemes. Mais uma vez, quero então agradecer a todos da mesa a presença de estar aqui nesse momento, como eu disse anteriormente, histórico no Instituto de Arquemes. Agradecer imensamente à Associação Comercial e ao AD por essa parceria imensurável nesse momento. Vocês são de grande valia para o município de Arquemes. Agradecer mais uma vez ao ADZINH, à imprensa do município de Arquemes, aos nossos conselheiros, muitíssimo obrigado por estarem aqui, ao Comílio Militar, a todas as pessoas que vieram nesse momento apoiar o nosso projeto. eu quero só cumprimentar uma fala que o desembargador fez conosco no último evento, quando ele disse que não é uma doação, é uma destinação, porque é um momento onde o contribuinte ele destina uma parte do centro de renda que reponta para ele e o governo, a Receita Federal, sim, é que faz a doação para o fundo, porque aquele recurso, aquele dinheiro que você vai lá pagar o seu DARF, ele retorna para você e o imposto da Receita Federal é que deposita no fundo. Então, isso aí ficou marcada, então nós estamos trabalhando com dinheiro alheio, com dinheiro que não é nosso, porque o nosso vai voltar para a gente. E, lembrando vocês que esse dinheiro, esse recurso, que fica aqui no município de Anquinas, ele ajuda as instituições que são inscritas no nosso centro de sessão e é na qual faz o trabalho de política pública com as nossas crianças e com as nossas adolescentes. Todo esse recurso é gerido pelo Conselho de Controle Social. Como eu disse, são pessoas que doutam o seu tempo, que declaram o seu amor através das ações e as nossas instituições parceiras que têm cadastro no CNBCA executam, então, a política pública. Então, é um arco de amor muito grande. Agradeço de coração todos os nossos conselheiros. Agradeço de coração todas as instituições aqui representadas e as inscritas no Conselho da Trânsito adolescente. Muito obrigado. Encerro aqui, então, essa serenidade e convido a todos para o nosso Coffee Break. e continuação da Trânsito que 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 que